O que é o que é a vida? Então, é grandes coisas que você nos Foz se desgatou, com o nosso corpo, assim, a mãe, então temos que ir lá, e depois de aquela pessoa, coloca aqui e lá, e o seu amor está ligado para salvar a mãe de pessoas, para levar a mãe de um rapazinho, E você também está assinado pela pessoa espiritualmente, né? Continuando e contribuindo com ação ou com a salvação. A maioria das pessoas não vão receber a salvação.